Começou a temporada que vai te levar à aprovação no exame da OAB. Para isso, você vai contar com um elenco de peso formado pelos nossos professores consagrados e respeitados nacionalmente na carreira da advocacia. Inicie hoje sua nova história por menos de R$ 30,00 por mês, mais segura aprovação na preparação para as duas fases. E se você já é aluno no GRAM, tem ainda mais vantagens. Mas corra, o desconto é ilimitado e essa oferta acabará hoje às 23h59. Então acesse o site do GRAM no OAB e não perca. Meu nome é Silvia Andreotti, eu tenho 40 anos, eu sou do interior do estado de São Paulo e eu fui aprovada no concurso da Polícia Civil do estado de São Paulo. Eu sempre tive um sonho, meio que inconsciente, mas eu sempre tive um sonho de ser policial civil. Só que naquela época eu trabalhava, estava envolvida num outro mundo que não tinha nada a ver com concursos. Até que em 2015 eu não estava feliz no meu trabalho, na forma como a minha vida acontecia. E comecei a pesquisar um pouco e pensei, vou voltar, vou parar tudo o que eu estou fazendo e vou voltar para o interior, porque na época eu morava na capital, vou voltar para o interior e vou estudar para concurso público. Mas naquele momento, acho que talvez até por falta de conhecimento ou mesmo de maturidade, eu não tinha entendido o que era estudar para um concurso público. As mudanças que esse estudo exigiria. Nesse momento eu recebo uma proposta para trabalhar na Argentina, para ir morar, para passar dois anos na Argentina. E foi quando eu parei de estudar, fui para a Argentina em 2016 e 2017 e comecei uma vida por lá. Em meados de 2017 eu já senti uma necessidade, sabia que iria voltar para o Brasil e senti uma necessidade de ter um foco. O que eu vou fazer quando eu voltar para o Brasil? Vou voltar para a área privada ou vou criar coragem mesmo e me dedicar ao concurso público? Porque as pessoas, elas não valorizam quem estuda. Sempre vai ter gente que vai te criticar, não tem jeito. Sempre vai ter gente que vai falar, meu, você está perdendo tempo, você poderia estar trabalhando, você poderia estar em uma empresa privada ganhando dinheiro. E você opta em parar a sua vida, voltar para o interior, voltar para a casa dos pais. Eu não sou uma pessoa tão nova, não estou no começo, não sou uma recém-formada. Eu já tinha uma carreira e eu abri mão de seguir nessa carreira porque o sonho foi maior do que a estabilidade que me cercava naquele momento. É claro, eu sou uma privilegiada porque eu tenho uma família muito presente. Mas a coragem de assumir o que eu queria para mim foi minha, de mais ninguém. Eu sabia que eu tinha o apoio, mas eu sabia também que ou eu assumia o meu sonho ou talvez eu fosse uma pessoa frustrada. O GRAM veio por coincidência numa dessas pesquisas pelo YouTube e eu adorei a aula de um juiz, que é o Aragonê. Bom, acabou que eu me interessei, gostei dos professores que eu tive acesso e a minha mãe me presenteou com uma assinatura ilimitada. E eu comecei a estudar. Todas as vezes que, de repente, eu estava mais cansada, um professor soltava uma piada ou ele falava uma... Era uma aula tão interessante que eu me apaixonei, eu sou uma apaixonada por videoaulas. Uma das grandes vantagens de ser aluna do GRAM Cursos Online é a democratização do ensino. Em qualquer horário, em qualquer lugar, eu tenho acesso às melhores videoaulas. Eu lembro que o primeiro concurso que eu fiz, que foi para a segurança pública, foi para investigador lá de Santa Catarina, que foi logo que eu voltei para o Brasil. Fui super bem em português, fui super bem na parte de direito, raciocínio lógico mais ou menos, mas chegou na informática, eu fui reprovada. Já sabia que eu estava fora do concurso. E naquele momento, ao invés daquilo me... fazer com que eu quisesse desistir do concurso, eu falei não, informática não vai ser o meu pesadelo. Passei a estudar informática todo santo dia. Comprei um cursinho específico ali para informática no GRAM e todo dia eu estudava informática. Foi a partir do GRAM Cursos Online que eu vi que eu não estava estudando sozinha. O acesso ao professor, ele é imediato. Muitas vezes eu mandava uma mensagem, seja pela própria plataforma ou na rede social desses professores, nossa, eles respondiam assim como se fossem velhos amigos. Nossa, lá de casa eu não tinha nem como imaginar o tamanho da estrutura para tudo isso funcionar. O GRAM foi de fundamental importância na minha aprovação e está aqui em Brasília agora, podendo ver toda essa galera trabalhando para tudo isso acontecer. Cada um tem um propósito, um sonho. O meu era me tornar policial e hoje eu sou. Se é isso que você busca, eu estou aqui para te dizer que o GRAM Cursos Online já preparou tudo o que você precisa para chegar lá. Vem aprender com quem já sabe o caminho. E para te dar um ânimo a mais, curte aí o que te espera no futuro. Vem aprender com quem já sabe o caminho. E aí, qual carreira policial você quer seguir? O GRAM te prepara para todas. Inscreva-se já. E eu estou aqui te esperando para fazer você chegar lá. E aí, eu estou aqui para fazer você chegar lá. E aí, eu estou aqui para fazer você chegar lá. E aí, eu estou aqui para fazer você chegar lá. E aí, eu estou aqui para fazer você chegar lá. E aí, eu estou aqui. E aí, eu estou aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto